Na tarde de sexta-feira, dia 5, o governador Marcos Rocha assinou um novo decreto com uma série de medidas, uma espécie de lockdown, mas que na verdade o governador prefere chamar de isolamento restritivo, válido para Porto Velho e Candês do Jamari, até 14 de junho. Nunca passou pela minha cabeça a possibilidade de um fechamento maior, mais restritivo no nosso setor produtivo. Mas a partir do momento que a gente senta, conversa e verifica, junto com o próprio setor produtivo, com o prefeito, com os secretários, de que essa é uma alternativa, alternativa que venha fazer com que, nesses oito dias, nós tenhamos leitos, que nós tenhamos condições de atender a população, que nós possamos evitar que novas pessoas se contaminem nesse momento agora, para poder permitir que essas pessoas hoje, que estão internadas, tenham uma atenção maior, tenham os medicamentos necessários e possam, se Deus quiser, recuperar a saúde. Então a gente vê que é a única alternativa. Durante o drive-drew realizado no sábado, dia 6, pelo governo do estado, em Porto Velho, foram feitos mais de mil testes rápidos. Quem testou positivo para coronavírus, passou por avaliação e recebeu a receita e medicamentos de acordo com o seu caso, para fazer o tratamento em casa. Era mil testes, já dobramos. Previsão agora de dois mil testes sendo realizados. Não é obrigação do estado, o estado doou os testes para os municípios, mas estamos aqui fazendo dois mil testes, possivelmente hoje vamos fazer um batalhão, cem pessoas trabalhando, no sábado, voluntários, debaixo de um sol quente desse. A lua está rachando aí, estamos aqui todo vestido, paramentado, atendendo a nossa população. E detalhe, fez o exame, deu positivo e recebe o exame na hora. No primeiro dia já começa a tomar remédio, tomar medicamento. É assim que tem que ser.